Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Resolvi gravar um vídeo aqui no meio do trabalho hoje com essas notícias que a gente teve aí de política. Muita gente preocupada e eu queria falar o que isso aí influi na vida de vocês. Então, eu queria falar primeiro que a gente vai ter uma surpresa aqui no final desse vídeo. Então, se você puder assistir até o vídeo ou se quiser passar mais para frente que não tem interesse em ouvir sobre isso, vai ser legal para você. Tá ok? Primeira coisa, a gente sempre falou que o interessante é você não depender do governo. Se com tudo isso que está acontecendo, você acha que você deve apostar as fichas da sua aposentadoria, do seu futuro no governo, acho muito preocupante. Então, já está mais provado que a gente tem que seguir o nosso caminho, fazer a previdência que a gente acha melhor, a gente tem que fazer os investimentos mais interessantes para ter aí a nossa aposentadoria, a nossa independência financeira garantida no momento certo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar também é que quem tem planejamento não sofre com tudo isso que está acontecendo. Os nossos clientes, a nossa área aqui de análise, a gente está bem tranquila com tudo isso, porque foi planejado, o que era para ser capital de risco está em capital de risco, que o que não era, o que era para estar seguro, está seguro os nossos investimentos. Então, a gente não está sofrendo com toda essa mudança de mercado. Hoje de manhã a gente teve um circuit break da Bolsa. O que isso quer dizer? Que a Bolsa caiu mais de 10% na abertura, então o mercado trava para não ter nenhum movimento de desespero, para segurar esse desespero. Então, está tendo todos esses mescanismos de risco que a gente não via desde 2008. Só que, como a gente está planejado, nossos clientes têm o dinheiro seguro, investimentos seguros, o dinheiro de risco que vai poder ficar investido há muito tempo nesse investimento de risco corretos, a gente não está passando por nenhum problema. Eu vou deixar aqui embaixo dois links interessantes para vocês. Um de um post que o Ives escreveu, comentando uma matéria da Exame na época, falando sobre isso. Não dependa do governo. Não dependa do governo. Faça você mesmo, faça um planejamento, faça uma previdência. Não dependa dos outros para algo importante para você. O segundo é o da nossa calculadora de aposentadoria, que é algo legal você fazer ali para saber o quanto você precisa guardar para chegar na sua aposentadoria. E o terceiro ponto, o quarto ponto que eu queria falar aqui, é que a gente está fazendo o lançamento hoje do nosso novo site e de mais três, dois novos planos para você trabalhar com a Guide Life. Então, se você achava muito caro aquele nosso plano que a gente fazia, o acompanhamento anual com você, mensal, a gente estava sempre junto para fazer esse planejamento, agora a gente tem mais dois planos. O primeiro plano é o plano Access, onde a gente vai só fazer o cálculo da sua aposentadoria, como chegar nela e aonde você deve investir para chegar nela. Além disso, os cálculos de seguros, de proteções que você precisa. Só isso, um plano barato, vai ter uns detalhes aqui embaixo também no post e nessa mailing que vocês abriram. Além disso, tem o plano One. O plano One, além disso que a gente falou, a gente vai olhar três investimentos legais para você acompanhar o seu mercado e vai fazer uma reunião semestral. Beleza? E o plano Legacy é o plano que vocês já conhecem, que a gente tem uma consultoria que dura um ano, onde a gente acompanha o tempo inteiro você e ainda faz um planejamento para cada objetivo que você tenha. Além da sua questão do tributário, de PGBL, de trabalhar isso. Beleza? Então, acho que toda essa crise do governo, crise política que a gente está passando, acho que é um momento de não polarizar as coisas, de todo mundo se unir. E vamos ver, acho que a grande lição que fica é que a gente que colocou essas pessoas lá, a gente tem que tirá-las de lá também. Então, a gente tem que trabalhar por uma renovação, por algo bem bacana aí para o nosso país crescer. O que aconteceu já está feito. Então, vamos olhar para frente, vamos controlar o que a gente pode trabalhar, vamos se planejar e contem com a Guide Life aí para fazer o seu planejamento, para vocês ficarem tranquilos quando acontecer alguma coisa como essa, assim, em algum momento complicado. Beleza? Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.